Alô meu amigo Rivaldo, alô meu amigo DJ Anderson Rodríguez, vamos embora bem Canal Checa, CDs, no Youtube, o Moral de Paratinga vai Bati na porta, a janela abriu Eu dei um beijo nela e ninguém nos viu Eu cheguei, bati na porta, a janela abriu Eu dei um beijo nela e ninguém não viu Ninguém não viu, ninguém não viu Quando a janela abriu Abraçado como eu venho Entrando no salão Eu dei um beijo nela E beijinho bom Abraçado como eu venho Entrando no salão Eu dei um beijo nela E beijinho bom É bom, é bom, é bom E mais um beijinho no salão Entrando pra casa dentro Paramos na cozinha Eu dei um beijo nela Ela é bonitinha, é bonitinha, é uma gracinha Nós beijamos na cozinha Eu dei um beijo nela E pedi no meu benzinho A canela fechou Foi embora chorar Meu amor chorou, 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 chorou Sabe, então se quem não sabe Faz igual eu sou balança Reizinho dos teclados O fera do batidão Reizinho dos teclados O fera do batidão Vamo simbora simbora Vamo simbora simbora RS gravações Gravando 100% ao IVV Somos um do outro Somos um do outro Assim sempre será Nosso amor eterno Como o céu e o mar Só do amanhecer Eu e você Noite e lua Só do amanhecer Eu e você Noite e lua Aô, negócio bom demais, hein? Aô, negócio bom demais, hein? Enfim Como um farol Na escuridão surge Assim vejo você Meu grande amor Brilhando em mim Assim vejo você Meu grande amor Brilhando em mim Brilhando em mim Assim vejo você Escreverei no ar Brases de amor Se o amor é tudo Somente tudo Tudo eu te dou Se o amor é tudo Somente tudo Tudo eu te dou Rezinhos teclados Um pé na tua batidão Rezinho dos teclados O fera do batidão Vamos simbora simbora Mais um começo de noite Me adaptando com essa nova rotina Já falei pro coração Mexer com isso não Esquecer essa menina Vou seguir a vida Dá mais uma volta E no primeiro canto que eu encosto Tem um vasinho aleatório Olha quem eu toco Da mão cair o copo Doeu Doeu Oh sim doeu De encontrar assim do nada Uma boca paulada em outro cara Doeu Oh sim doeu Em cada gole tô doendo mais Passei fingir que tanto faz Chorei e nem olhei pra trás Mais um começo de noite Me adaptando com essa nova rotina Já falei pro coração Mexer com isso não Esquecer essa menina Vou seguir a vida Dá mais uma volta E no primeiro canto que eu encosto Tem um vasinho aleatório Olha quem eu toco Da mão cair o copo Doeu Oh sim doeu De encontrar assim do nada Uma boca paulada em outro cara Doeu Oh sim doeu Em cada gole tô doendo mais Passei fingir que tanto faz Chorei e nem olhei Doeu Oh sim doeu De encontrar assim do nada Uma boca paulada em outro cara Doeu Doeu Oh sim doeu Em cada gole foi doendo mais Passei fingir que tanto faz Chorei e nem olhei pra trás Reizinho dos teclados Reizinho dos teclados Reizinho dos teclados O pera do batidão Falando de amor Falando de amor Vou te obrigar A ficar aqui Tá ruim pra você E não tá bom pra mim Você já percebeu Que quando você sorriu O motivo não é mais eu Que quando eu tô feliz É porque meu time venceu Com coisa parecida Não tem nada a ver com a nossa vida Melhor terminar Cada um com si Um ponto final Às vezes é um começo e não um fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas Que não servem frio Já percebeu Que quando você sorriu O motivo não é mais eu Que quando eu tô feliz É porque meu time venceu Com coisa parecida Não tem nada a ver com a nossa vida Melhor terminar Cada um com si Um ponto final Às vezes é um começo e não um fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas Que não servem frio Melhor terminar Melhor terminar Melhor terminar Cada um com si Um ponto final Às vezes é um começo e não um fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas Que não servem frio Ela virou Ela virou Pirou Ela virou Ela virou Ela virou Ela virou Ela virou Ela virou Porque eu faço Do jeito bem gostosinho Alô meu amigo Vale do show Vamos embora menino Sou um bom de pegada, ela se envolveu Quer saber quem é esse, esse bruto sou eu Sou bruto e carinhoso, pronto pra amar Eu sou uma ferramenta de fazer mulher pirar Ela pirou, pirou, ela pirou e me pirou Porque eu faço do jeito bem gostosinho Ela pirou, pirou, ela pirou e me pirou Porque eu faço do jeito bem gostosinho Sou um bom de pegada, ela se envolveu Quer saber quem é esse, esse gruto sou eu Sou bruto e carinhoso, pronto pra amar Eu sou uma ferramenta de fazer mulher pirar Ela pirou, pirou, ela pirou e me pirou Porque eu faço do jeito bem gostosinho Ela pirou, pirou, ela pirou e me pirou Porque eu faço do jeito bem gostosinho Vamos embora Solapada de forró Alô, Ednei Muniz Alô, Emerson Viana Vamos embora Me olha diferente Me abraça e não sente o seu calor Sozinho então me sinto Seu jeito me ferindo o coração Eu pergando a razão Você Pega a página de um livro Não vou Te esquecer Assim morre outra vez meu coração Nessa estrada onde eu caminho só E o céu que se abriu pra gente se amar Vem com o suza de repente Se escondeu de nós Onde a gente se perdeu Eu queria tanto achar E me lembrar Eu só queria te amar Aê, malha chonada, hein? Não, não vale a pena Perder o amor, que pena Não posso, não Não consigo, não Não consigo, não Quero nossas vidas De volta a alegria que soltou Das minhas mãos Você Pega a página de um livro Não vou Não vou Te esquecer Assim morre outra vez meu coração Nessa estrada onde eu caminho só E o céu que se abriu pra gente se amar Vem com o suza de repente Vem com o suza de repente Se escondeu de nós Onde a gente se perdeu Eu queria tanto achar E me lembrar Eu só queria te amar E me lembrar Eu só queria te amar Fazer o que se eu tenho mesmo é culpa no cartório Ela descobriu Ela descobriu Não deixou barato E ela tem o amor pro Juntou as conversinha Pus esqueminhas A saídinha Mensagem de montão Celular que não sai da mão Virou um problemão Fala comigo Fala comigo Bebê Se não eu vou ligar Ligar Até me atender Fala comigo Bebê E se me bloquear Eu vou ligar de outro DDD Fala comigo Bebê Se não eu vou ligar Ligar Até me atender Fala comigo Bebê E se me bloquear Eu vou ligar de outro DDD Vamos embora menininho Fala comigo Fala comigo Bebê Fazer o que se eu tenho mesmo é culpa no cartório E ela descobriu e não deixou barato e ela tem o amor pro Juntou as conversinha Pus esqueminhas Pus esqueminhas A saídinha Mensagem de montão Celular que não sai da mão Virou um problemão Fala comigo Bebê Se não eu vou ligar Ligar Até me atender Fala comigo Bebê E se me bloquear Eu vou ligar de outro DDD Fala comigo Bebê Se não eu vou ligar Ligar Até me atender Fala comigo Bebê E se me bloquear Eu vou ligar de outro DDD Eu vou ligar de outro DDD Eu vou ligar de outro DDD Operador Batidão Reisim dos Teclados Operador Batidão Alô Nelsim dos Teclados Vamos embora Pra que chorar Se os seus olhos já não tem mais lágrimas Pra que sofrer Se esse sentimento seu é tudo em vão Pra que lutar Por água é que não te dá valor Da tempo ao tempo Bebe Esquece esse cara por favor Os minutos vão passando-os Em hora vai se tornando-os E vira dias e semanas Nesses anos e um dia Você vai notar Um dia entrarem em mim Igreja É uma juras de amor Receberá de mim uma aliança Que Deus abençoou Um dia entrarem em mim Igreja É uma juras de amor Receberá de mim uma aliança Que Deus abençoou Os minutos vão passando-os Em hora vai se tornando-os E vira dias e semanas Nesses anos e um dia Você vai notar Um dia entrarem em mim Igreja É uma juras de amor Receberá de mim uma aliança Que Deus abençoou Um dia entrarem em mim uma igreja É uma juras de amor Receberá de mim uma aliança Que Deus abençoou Um dia entrarem em mim uma igreja É uma juras de amor Receberá de mim uma aliança Que Deus abençoou O, 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 o Que Deus abençoou Arrô, menino, só no chatão ao vivo, hein Andar de carrão, ter casa de praia Viaja de avião, toma vinho com as gatas Cartão sem limites estourado e no Instagram Pode ter quem gosta, mas eu não sou fã Pra saber a verdade, deixe eu aqui mesmo Com meu jeito, matuto, sotaque, beijiro Tem quem não gosta, mas eu sou assim Moro no interior, sou matuto Raiz, não troco meu interior E todo mundo sabe, não sou matuto Nutella, sou matuto de verdade Não troco meu interior E todo mundo sabe, não sou matuto Nutella, sou matuto de verdade Não troco meu interior E todo mundo sabe, não sou matuto Sou matuto de verdade Não troca o interior E todo mundo sabe Não sou matuto de tela Sou matuto de verdade Bora balançar É no volume 3 Anda de carrão Tem casa de praia Viaja de avião Toma vinho com as gatas Cartão selo e mistura no Instagram Pode ter quem gosta mas eu não sou fã Quer saber a verdade? Deixe eu aqui mesmo Com meu jeito matuto Sotaque brejeiro Tem quem não gosta mas eu sou assim Moro no interior Sou matuto raiz Não troca o interior E todo mundo sabe Não sou matuto de tela Sou matuto de verdade Não troca o interior E todo mundo sabe Não sou matuto de tela Sou matuto de verdade Não troca o interior E todo mundo sabe Não sou matuto de tela Sou matuto de verdade Não troca o interior E todo mundo sabe Não sou matuto de tela Fuma tudo de verdade Vamos embora R.S. Gravações Travando ao vivo, hein? Aô, negócio bom! Alô, Marzinho E essa é pra você tomar cachaça, meu irmão Vamos embora Meu bem Vês tão melhor que tiver pra vestir Tote os cabelos e vamos por aí E eu quero apresentar a multidão Meu bem Acho que posso lhe chamar assim Por tantas noites que passei aqui Te amei, não disse uma palavra Mas hoje Me apresentarei e direi Esse é o amor que eu reconheço Meu bem É isso pra mim Uma nova mulher É outra história que vai começar E nessa história A convenção Eu vim pra segurar em suas mãos Não será mais o meu brinquedo Tem mais, tem mais Em cada esquina Em cada esquina Falando de amor Falando de amor Vê seu coração Vê seu coração de pedra virar algodão E o seu orgulho se jogar no chão No momento em que você me disse a Deus Você se jogou no mar Cheio de fantasias Você foi mudando da noite pro dia E quando acordou Vi que não era eu Olha o que deu Olha o que deu Olha ela aí Eu volto no mundo e parou na minha porta E eu aqui Já tô te escutando a mais de uma hora Olha ela aí Me olhando Perguntou Se ainda gosta Querendo rasgar o papel de voz Florando, florando Meu amor, de volta Vamos embora, simbora Você se jogou no mar Cheio de fantasias Você foi mudando da noite pro dia E quando acordou Vi que não era eu Olha o que deu Olha o que deu Olha ela aí Eu volto no mundo e parou na minha porta E eu aqui Já tô te escutando a mais de uma hora Olha ela aí Me olhando Perguntou Se ainda gosta Querendo rasgar o papel de voz Florando, florando Meu amor, de volta Olha ela aí Eu volto no mundo e parou na minha porta E eu aqui Já tô te escutando a mais de uma hora Olha ela aí Me olhando Perguntou Se ainda gosta Querendo rasgar o papel de voz Florando, florando Meu amor, de volta Quem sabe dança Quem não sabe Faz igual eu Só balança Já faz uma semana que eu tô limpo de você Iê, 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 iê De olhar a sua vitória e já não sinto saudade Dero curtida Dero vontade de te ver Me beijar e sua boca dormir Me continha sem roupa e fazer Um love, love com você Um love, love com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas não mando mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não mando mensagem outra vez Se não recairei Já faz uma semana que eu tô limpo de você Iê, 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 iê De olhar a sua vitória e já não sinto saudade Dero curtida Dero vontade de te ver Me beijar e sua boca dormir De continha sem roupa e fazer Um love, love com você Um love, love com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas não mando mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não mando mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não mando mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não mando mensagem outra vez Se não recairei Reizinho dos teclados Opera no batidão A gente conversa sem outras palavras Só pelo olhar E quando cê prende meu cabelo em sua mão É roupa no chão A gente se gosta como namorado E faz loucura de amante Pergunte de estou com quem eu saí Mas nosso compromisso é dificante É muito casal fingindo que se ama É muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito nosso jeito de amar O ramo assim desapegado O ramo assim desapegado Oh, 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 oh A gente conversa sem outras palavras Top do olhar, e quando cê prende meu cabelo em sua mão É roupa no chão A gente se gosta como namorado E faz loucura de amante Pergunta onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é dificante É muito casal fingindo que se ama É muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O ramo assim desapegado É muito casal fingindo que se ama É muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O ramo assim desapegado O ramo assim desapegado É muito solteiro, apaixonado 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.